Olá meus queridos amigos mais uma vez que vocês vão falar sobre a moeda rei não sei se assim se pronuncia esta aqui ó rei o mercado vai olhar o mercado dela rei barra o sdt ela tem um valor também pequeno bem interessante eu achei bem interessante em pegar essa moeda também para a staking porque a gente consegue comprar uma quantidade dessa moeda e aquele esqueminha do rendimento dela a gente consegue colocar em steak em uma porcentagem grande novamente então é é aquela questão dos juros em cima de juros isso faz com que o teu steak renda mais a gente olha aqui no steak da moeda rei ela entrou há pouco tempo na para steak aqui na bilancia rei tá pagando 32% 32.69 a 120 dias já nos de 60 não tem né 30 vai 15 mais 120 e ela tem deixa eu tirar aqui a tela anda à frente mas tá melhor né e ela tem a possibilidade de 120 dias tem uma cota muito grande são mil rei bastante nós pegarmos aí umas 300 moedas dessa dá para a gente ter um rendimento é diário que alcance o mínimo para gente continuar fazendo um steak em 32 por cento eu tô falando essas porcentagem um pouquinho menor das moedas maiores porque caso você já ocupou muito das outras posições e você queira continuar é rendendo o teu dinheiro em outros steaks que você é fez em outras moedas você pode pegar essas outras opções como a fio como a rei até o momento aqui dentro da binance então vamos fazer cálculo vamos ver se essa moeda fio é dá para gente comprar pelo menos umas uma quantidade que não ocupe a cota toda e que a gente tem um rendimento de 0.1 diário e vamos ver quanto que tá o valor bom primeiro na calculadora para ser mais prático deixa eu ligar aqui a calculadora e aí tá aí é mas antes vamos ver ali é 32 por cento né 32 por cento aqui ó 32 por cento vamos saber quanto que dá a gente paga por dia a gente paga por dia então por dia vai pagar 0,08 por cento diariamente para nós o que nós temos chegarmos chegarmos lá o mínimo ao mínimo para este que é 0.1 de rei e não botar aqui uns 200 200 acho que bem menos né 100 100 é 100 mais um pouco mais 100 né 100 mais 0 vírgula a porcentagem é 08 né que paga por dia 08 por cento então vai dar 0,08 não chegamos ao mínimo que é 0,1 então nós teríamos que ter aí umas 150 moeda 150 moedas mais 0,08 por cento que é o que a gente vai ganhar por dia vai dar 12 ó passou então zero então a gente tem que ter pelo menos umas 150 moedas dessa vamos lá no mercado ver quanto que tá valendo esta moeda mas 150 moeda né mas 150 moeda né a gente falou então deixa eu ir aqui no mercado eu já até fez a conta aqui então entra aqui na binance né aí a gente vai lá em trade spot ali abre essa telinha para você comprar e vender e aí você vem lá no canto e escreve a moeda que você quer que é a moeda rei eu colocar par como BUSD porque é o que eu tenho no momento ela não dá para negociar com BRL tá o valor dela é 0,0360 ou seja 33 centavos mais ou menos de dólar nós precisamos pelo menos umas 150 para poder ter um rendimento que possamos fazer steak diário do rendimento dela então vai dar mais ou menos os 5 dólares e pouco como na na binance não dá para negociar nada do que menos 10 dinheiros então a gente vai ter que comprar pelo menos umas 10 ou 11 moedas dessa claro que a gente toda moeda gente não dá para a gente confiar a gente compra mas fica de olho nela que se ela tiver acontecendo alguma coisa perder capitalização muito rápido enfim aí a gente vai lá e tira do steak automático caso esteja para assim que nós recebemos o dinheiro primeiro a gente negociar ela vender trocar por uma outra eu tô aqui fazendo o steak pulverizando vários steak em várias moedas para que eu possa ter rendimento também variado entra dinheiro todo dia de várias moedas para que no montante eu tenho um rendimento diário legal ou pelo menos mensal então a gente vai ter que comprar pelo menos aí umas 10 mais 11 12 moedas não 10 11 12 no mínimo em dólar né ou em bs ud ou sdt ou sdc para aí vai dar mais ou menos uns 333 rei então se a gente for colocar isso aí na calculadora vai dar quanto 300 300 reis é rei para caramba é muito rei para pouco reinado 300 rei mais vai render diariamente 0,08 por cento então todo dia vou ter 0,24 de rei um pouquinho é mas é por dia né e também não tô fazendo um investimento tão grande e aí 0,24 por dia é o mínimo é o mínimo não ultrapassa o mínimo lá do steak que a gente precisa que o mínimo é 0,1 eu tô recebendo 0,24 então tá muito bom negócio tá ótimo então vamos comprar gente vamos comprar como sempre dinheiro não está disponível aqui eu vou lá na minha eu vou abrir aqui vou lá na minha outra janela vamos lá na poupança e eu não sei nem se eu tenho agora né agora pouco fiz o vídeo já tirei dinheiro e vamos lá no b usd né eu sei que eu tenho uns 20 reais aqui b usd tem 48 tá aliás eu tenho deixa eu ver aqui tem uns 8 que ainda não saquei eu vou completar aquele lá né eu vou resgatar o b usd eu vou juntar com aquele que já tá lá porque aquele lá tá parado né então vou falei 12 8 eu transferi mais 6 que eu gosto de deixar um dinheirinho na spot para pagar alguma taxa fazer alguma coisa então vou transferir só 6 b usd pouquinho né mas tá bom 6 porque já tem 8 vai dar 14 né 8 mais 6 dá 14 mais ou menos sobra se eu precisar de mais eu venho aqui na poupança e rejato mais não tem problema então esse b usd juntou lá com o que é que ele tem vamos lá de novo na janela eu gosto de colocar janelas separadas para eu facilitar vamos lá ó 14 ó já somou já chegou aqui então já tem 14 b usb tô aproveitando o mercado que o mercado de uma quedinha né tá pode subir pode cair quem é que sabe ninguém sabe de nada não é verdade então a gente aproveita eu tava comprando moeda não um pouco mais alto agora então tá mel na chupeta como pessoal fala né 14 eu quero apenas 12 então vou comprar eu vou ficar enrolando não vou comprar a 62 eu vou botar 61 só para para ver se vai não 14 não quero 12 12 b usd comprar vai gente ó ficou pontinho aqui tá vendo gente alguém aí compra compra aí a moeda rei compra não vende né eu que tô comprando então você que tá assistindo aí aqui aproveita tem que não pena que não é uma live né não tá ao vivo mas torcer para alguém com vender vendo seus reis ninguém quer vender os reis né poxa vida tá bom não tem problema não mercado também paradão tem história não eu cancelo aqui a minha compra bota 62 pronto se eu não quer vender o seu rei eu vou comprar na marra negócio aqui assim não quer vender não eu compro mais caro vou comprar o seu rei o seu rei agora vai ser meu vamos comprar na verdade nós vamos comprar 331 certo 331 porque eu vou comprar com 12 BUSD ao valor de 0,0369 BUSD clicar para comprar valor de mercado fez até barulhinho hum que chique barulhinho foi agora eu tenho rei rei para caramba vamos lá no stake cadê o rei rei tá aqui já entrei na página de stake sempre bom a gente falar né você tá aqui na binance se você não tem cadastro se cadastra aí sempre deixa o link no na descrição do vídeo faz seu cadastro através dos links para que você tenha desconto vantagens aí né você tá entrando pelo convite caso você já tenha conta tudo bem caso você não queira entrar em link nenhum vai direto na binance navegador e www.binance.com aí você já tá cadastrado já tá logado na sua conta da binance vem aqui em binance aqui no cantinho ó tô usando tradução de português de brasil tá se você usar outra tradução pode ficar um pouquinho diferente vem aqui no depois do mercado trade vem aqui ó entre finança e trade tem aqui o earning passou o mouse desceu aqui no celular também dá para fazer fácil o aplicativo da binance você não tem aplicativo instala também ajuda bastante e eu vou deixar mais história para o outro vídeo cliquei ali não vou repetir vem aqui clico em stake aí vem para a página de stake as moedas aí você escreve a moeda que você quer ou você clica ali embaixo mostrar que você encontra as moedas que você deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui ó mostrar aí você vai mostrar todas as moedas que são possíveis para fazer staking tá ou você simplesmente escreve aqui já caso você saiba a moeda que você quer rei 32% tá bom é claro que tem moedas que rendam rendem muito mais tem o axs o bsw tem a moeda pancake a cake porque eu não estou investindo nelas porque eu já peguei grande parte da cota e eu preciso diversificar então não posso ficar tudo no axs vai que dá um problema meu dinheiro todo tá lá dentro perdi então divide né multiplica isso aí várias com em várias moedas aí eu tô pegando um pouquinho agora de rei há pouco agora peguei fio e vou assim aí sobrou um pouco mais de dinheiro aí vai naquelas poderosas vai lá solana aí vai que a sol né sigla sol aí você vai na vax aí vai atom e vai por aí aquelas mais famosinhas capitalização aí gigante e aí você vem nessas que estão aí começando né é assim não podemos nunca mais esquecer de luna moeda terra né chegou aí dá um prejuízo aí para muita gente a gente não sabe nada é garantido em criptomoedas a gente não confia não rei vamos fazer steak dela logo para não enrolar no caso 120 dias cota muito boa de mil rei vamos pegar 120 dias tem agora 300 boto lá no máximo então significa o quê vou deixar steak bloco em steak automático certo para não precisar esse valor todo depois 120 ele vai automaticamente a não ser que eu perceba que a moeda está com algum problema o mercado está em alta demais eu falei poxa é bom agora eu pegar um pouco de dinheiro então a gente vai lá resgatar dinheiro das moedas que não te interessam tanto ou de repente uma moeda está pagando mais rendendo mais aí aquela vamos por a rei com o tempo ela fica ela fica mantendo 32 e aparece uma moeda que está rendendo 60% aí você troca vende rei e compra rainha por exemplo e assim mercado é assim o que você tiver ganhando mais você vai claro que com juízo né ver se realmente vale a pena ao longo a longo tempo ou pelo menos a médio prazo ou pelo menos na quantidade de dias que você está estaqueando tá no caso vou deixar bloqueado é aquele capital de giro que eu estou fazendo em várias moedas para não é moeda para vender na verdade é moeda para vender o que ela rende então stake automático 120 dias é o máximo que eu vou colocar essa moeda vai me render todo dia o valor mais do que o mínimo e aí todo dia eu pego esse valor e restaquei não restaquei mas aí vou estaquear né pegando esse averbando aí o a palavra staking eu vou pegar o valor e colocar staking todo dia todo dia eu vou entrar na minha conta vou ter rei sobrando lá ou na carteira spot ou na poupança vou pegar esse rei que é rendimento do meu stake de agora e aí amanhã prazo aí de 20 um pouquinho mais de 24 horas no dia seguinte que começa a valer o começar a entrar o rendimento desse staking que eu estou fazendo agora 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 é a tarde né de 15 horas 15 e 42 do dia 19 de agosto de 2022 então só amanhã e talvez no outro dia aí que começa a entrar todo dia o staking e aí todo dia vai dar mais ou menos 0,20 e pouco né que a gente falou acima do 0.1 eu vou receber 0,2 e aí como eu tenho cota sobrando aí eu vou pegar esse valor estaqueio de novo em 120 dias e assim vai máximo clico ali pra dizer que tá que eu concordo aqui ele confirma aqui ó estimado da gente essa porcentagem ao longo do tempo pode também cair né pode mudar estimativo aqui que o de quanto de moeda que vou receber em 120 dias será um total de 32 moedas rei no prazo de 120 dias é um total ou seja meu dinheiro é 35 mais 300 tá gente 331 mais 25 que eu teria se eu não fizer nada em 120 dias só que tem um detalhe esses 35 eu vou receber vai receber parte dele todo dia né aqui ele tá dando total de 120 dias então provavelmente com toda certeza vai dar um valor maior porque todo dia eu vou colocar em staking o que rendeu então não vai dar um total de 331 mais 35 porque esses 35 vão render também o steak o steak dá muito dinheiro você tem que saber lidar com ele ou seja não é só isso que você tá vendo é muito mais rendeu pega joga no steak de novo rendeu pega já terminou se a moeda subiu ou tá ruim enfim você pega o retorno ali vende negocia troca por bnb aí já pega o bnb já compra outra ou então e esse negócio aqui é uma maravilha né tô que tô falando vídeo disso aqui tô te dando dica aí muito legal então que é a minha obrigação né compartilhar coisas boas então vamos lá rola não rola não vamos lá tá tudo certinho pronto máximo né isso aí confirmo como tá este aqui automático dá essa telinha sempre antes de você confirmar podia ter um botãozinho ali para não ver mais né porque eu já cansei de ler isso daí foi gente foi então se eu clicar aqui para fazer steak de novo minha cota diminuiu aqui era praticamente mil agora 668 então se tudo continuar do jeito que tá essa porcentagem aí todo vou ter e vai demorar muito todo dia está aqui no 0.2 até alcançar a cota toda e vai demorar muito mas muito tempo nem sei quanto vai dar meses meses e aí vai entrando isso aqui ó beleza meu trabalho agora é todo dia entrar e eu faço isso no celular pega o celularzinho vai lá todo dia estaqueio isso, estaqueio isso, estaqueio isso, estaqueio uma cambada de moeda aí vai pro steak aí você vai perguntar ah Fernando tá no steak automático então você tem que pegar e botar no steak de novo sim porque o steak automático é do valor que você estaqueou não do rendimento toma moeda os juros estão livres o juro é pago diariamente e você pode fazer o que você quiser com ele não tá bloqueado o que tá bloqueado como eu mostrei agora foram uns 331 que a gente bloqueou o rendimento não amanhã ou depois um pouquinho vai entrar ali 0,24 se não me engano da moeda rei esse valor tá liberado posso fazer o que eu quiser claro que é um valor bem pequenininho né é diário no mês vai juntar aí no mês se eu quiser juntar e não quiser fazer o rei steak em 120 dias porque ele vai ficar preso aí 4 meses né então eu posso colocar 30 dias mas aí os juros diminuem um pouquinho mas até que não tá ruim não hein pra 30 dias aí eu faço o que? coloco ali um pouquinho no 30 dias caso eu queira negociar em menos tempo deixa ali uns 30 dias vai rendendo chegou no momento ali de eu querer vender vendo só tiro do automático porque senão passou os 30 dias vai entrar no automático de novo aí eu puxa vida esqueci então normalmente eu deixo no máximo no steak automático agora as outras datas eu não deixo a não ser que ocupe a cota toda aí eu não preciso né ou a não ser que eu vou vender negociar preciso do dinheiro aí eu não coloco no steak automático e às vezes eu nem coloco em steak nenhum deixo na poupança rende pouco mas eu vou precisar do dinheiro se eu deixar no steak ele é steak bloqueado se eu resgatar esse dinheiro antes do tempo eu perdi eu perco o meu rendimento eu sou eu sou descontado tudo que eu recebi então eu não eu tenho que me planejar antes se eu coloquei no steak é para ficar bloqueado ali vai ficar até o final se eu precisar de dinheiro eu tenho que me planejar antes deixa uma reserva mas eu não tiro do steak automático aí eu vou perder o rendimento prejuízo bom gente este é o vídeo mais uma moeda aí para steak pagando aí o valor interessante estou querendo aproveitar o mercado o mercado está subindo caiu bastante né mas ainda dá para a gente aproveitar bastante Bitcoin aí deu essa aliviada para nós investidores nós steakiros aproveitar essa baixa porque logo logo o mercado pode subir né isso aqui é assim subiu a gente ganha desceu a gente ganha criptomoeda é uma oportunidade a todo momento depende da forma como você vê muito obrigado meus amigos espero que eu tenha ajudado de alguma forma faça seus investimentos com juízo não vai na minha onda não aqui não é uma recomendação apenas eu mostrando o que eu estou fazendo para que você possa fazer os cálculos tá não confia nos meus cálculos que eu posso errar e às vezes eu erro mesmo então refaça os seus cálculos veja o que é bom para você e faça seus investimentos com consciência não vá na onda de ninguém vá por sua conta e risco entendeu porque depois você fica puxa fui na onda de fulano ah fulano fez eu fiz também não vai na tua cabeça para que você não tenha não tenha a desculpa de colocar a culpa em ninguém para que você seja responsável e consciente do que você está fazendo por isso que eu falo faz conta dê o vídeo confira confere né e para que você tenha segurança no que você está fazendo e qualquer dúvida gente deixa nos comentários muito obrigado se inscreve no canal se você não é inscrito aqui no no canal Minervale ativa o sino de notificações caso você queira para poder receber os vídeos aí de primeira mão e muito obrigado e até o próximo vídeo até o próximo steak e quem sabe a próxima live estou devendo live agora né tchau gente obrigado